Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, o meu nome é Selina Brigadeiro, sou especialista em brigadeiros gourmet, mas hoje eu não vou ensinar brigadeiro não, vou ensinar para você fazer esse coração maravilhoso, gente, super delicioso e a gente vai rechear ele com pistacho, então a gente vai fazer e vai ficar uma delícia, e para a gente fazer esse coração a gente vai precisar dessa forminha da BWB, 65 gramas, que é para fazer uma casquinha, tem muita gente que usa isso para fazer ele abertinho recheado, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Você vai precisar dessa forminha e a gente vai precisar de chocolate derretido, que eu estou usando aqui a minha derretezeira aqui, que é a da Wilton, mas você pode também derreter no seu micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá bom? Então, gente, vamos lá, então? Então, gente, aí é muito simples, gente, é simples demais, ó, você só vai abrir aqui, vai tirar, tá vendo que eles têm essa coisinha de silicone? Você vai separar, você vai usar essa parte aqui, ó, tá vendo que ele tem uma medição ali, ó, até ali você vai colocar o chocolate, tá vendo essa linha? Então, a gente vai usar essa linha para fazer a nossa medida, porque se passa dessa linha, vai ficar muito, muito chocolate e não vai dar certo, tá? Aí você vai pegar o seu chocolate, eu estou usando esse chocolate que eu estou usando, gente, é um chocolate cobertura, tá? Você usa uma cobertura da sua preferência, uma cobertura de boa qualidade aí, ó. A gente põe na linha e a gente vai preencher aqui muito fácil, gente, ó, só preencher aqui, ó, pronto, e aí a gente vai pegar e vai dar uma batidinha aqui, ó, tá vendo, ó? Simples, né? Dá uma batidinha, vai pegar o seu siliconezinho aqui, seu siliconezinho aqui, tá vendo? E a gente vai pressionar um pouquinho, vai pegar essa parte aqui, ó, vai pressionar, ó, aqui, até ele subir, tá vendo, ó, pra pegar tudo por completo. Você, ele subiu, você dá, vira do ladinho aqui, ó, tá vendo? E simples assim, você vai fazer isso aqui, só pra fazer uma pressão, uma pressãozinha, ó, pra ele ficar bem bonitinho depois, na hora que você vai retirar. E aí, gente, agora a gente vai colocar no freezer por cinco minutos, tá bom? Olha, gente, agora que a gente já tirou aqui do congelador, a gente vai virar essa parte, tá vendo aqui que tem uma partezinha que é do silicone, hein? A gente vai tirar essa partezinha, ó, nosso chocolate aqui, ó, tem essa retocardinha, você vai tirando e bem lentamente, você vai descolando o silicone do seu chocolate, ó, bem lentamente, pra não ter quebras, tá, ó? Mas vai tirando, tirando, ó, você viu que ele ficou lindo, ó, brilhoso, maravilhoso, do jeito que a gente tá precisando. Colocando por aqui, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, tira o silicone e ele já solta, ó, ó, você vai descolando, tá vendo? É sempre bom usar luva, gente, pra você não deixar suas digitais no chocolate, ó, bem devagar aqui, você vai, ó, tá, pra não quebrar. Escolou ele inteirinho, ó, é isso aqui, essas rebarbinhas a gente pode utilizar de novo, tá? Derrete de novo. Então, é isso, gente, olha que lindo que ficou o nosso chocolate. Agora, gente, a gente vai fazer esse efeito aqui, ó, com esse brilhinho, tá? Que é o dourado. Então, você vai precisar de um pozinho, esse pó, pra alimento, que é de cor, né? Um pó corante, ó, a gente vai abrir ele aqui. Eu já tinha utilizado ele, ó, vou continuar aqui, ó, você só vai colocar um pouquinho dele aqui, ó, esse aqui eu tô usando é o gold, tá? Que é o ouro. Você pode usar, e no Brasil, eu sei que tem bastante marco, você pode usar, esse aqui é do está aqui, onde eu moro, só de nisso, ó. Você vai precisar de uma bebida, qualquer bebida alcoólica, tá? Qualquer uma, tô usando aqui só um pouquinho. Aí você vai fazer aqui, assim, desligir, ó, ele já dá essa cor, tá vendo, ó? E aí, qual é o decoração que a gente vai fazer? Só uns respinguinhos, assim, ó, ó, né, não? Respingar, só isso, ó. E já vai ficar com um visual bonito, ó, né? Só respingar aqui, já tá bem bonito. Aí vai ficar com essa aparência linda. Olha, gente, que lindo que fica. E agora a gente vai rechear ele. Então, gente, aí você deixa alguns minutinhos, né, pra secar, ó, agora que a gente já viu que secou, a gente vai rechear. Qual vai ser o recheio? Gente, eu vou usar brigadeiro de pistacho, tá? É, em ponto de, pra recheio. Então, eu tenho essa receita já no canal, é só vocês olharem lá, brigadeiro de pistacho, muito fácil. Então, a gente vai rechear e aí a gente tem duas opções, tá? Ou a gente recheia e a gente fecha o nosso brigadeiro, o nosso coraçãozinho, ou deixa aberto. A gente vai rechear e fechar, tá? Então, primeiro eu vou rechear e depois eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fechar. Então, a gente vai pegar aqui o nosso brigadeiro, o nosso brigadeiro do nosso coração. E aí, precisamos do brigadeiro, gente. Então, olha aí esse brigadeiro. A gente vai rechear ele aqui, ó, com brigadeiro de pistacho molho, em ponto de colher, gente. Olha que delícia de brigadeiro, ó. A gente vai rechear, deixa ele bem recheadinho, ó. Vou vir aqui com uma colher, ó. Olha, gente, esse brigadeiro é muito cremoso, viu? Olha que delícia de brigadeiro, que creme. E aí, gente, a gente vai não só rechear ele, assim, como também a gente vai fazer, vai colocar aqui o pistacho. Um pouquinho de pistacho pra dar um efeito quando a pessoa abrir, ó. Só um pouquinho, não precisa tanto, assim, ó, tá? Só uns pedacinhos aqui, ó. Olha aqui, ele assim. Aí, gente, a gente vai precisar fechar. Pra fechar, eu vou pegar esse prato aqui, ó, e vou deixar 15 segundos dentro do micro-ondas pra esquentar. E já volto pra com vocês, tá bom? Então, gente, agora que eu já esquentei o prato no micro-ondas, ó, agora eu vou pegar o meu coraçãozinho e vou só fazer isso aqui, ó. E eu não quero detonar meu coração, é só pra amolecer essa parte e aí eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Tenta colocar bem certinho e fechar ele. Por quê? Porque o que vai acontecer é que ele vai grudar, porque ele tá molinho, então ele vai fechar. E aí, a gente vai ter um coração maravilhoso recheado, gente. Olha que lindo que ele fica maravilhoso. Aí, agora, gente, você vai fazer o quê? Você vai deixar ele, né, ficar um pouquinho mais frio, tudo. E você vai fazer o quê? Você vai embalar ele, você vai pôr numa caixa de presente. Tem várias maneiras de você servir esse nosso coração. E dentro dele, quando você abrir, vai estar aquele brigadeiro de pistacho maravilhoso. É uma surpresa, é incrível, porque as pessoas gostam demais. A gente faz aqui no Valentine's e é muito lindo. E não só de pistacho, pode rechear de brigadeiro, do brigadeiro belga. Você pode fazer ele ideias com esse brigadeiro, gente. Ou você pode... Olha aqui. Vou pegar mais frio. Ou você pode, gente, sabe o que você pode fazer? Deixar ele aberto. Então, você faz ele, você recheia ele e você coloca o pistacho e deixa aberto pra comer de colher. Eu tenho certeza que se você fizer, você vai arrasar, gente. Porque esse coração é muito bom. Então, façam, aproveitem, ganhem dinheiro, presenteem quem você ama. Eu tenho certeza que você vai arrasar, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Eu amo todos vocês. Um beijo e bye! Tchau!